Parabéns amigo gestor pelo interesse de conhecer o meu curso do segredo das vendas para os líderes. O seu interesse demonstra a sua preocupação em ser um líder cada vez mais eficaz. Agora eu vou explicar de uma maneira bem rápida como vai funcionar esse nosso treinamento. São seis cursos em um. O primeiro curso que você vai ter é o curso de gerenciamento de equipe. São 35 videoaulas, totalizando mais de 3 horas de conteúdo, abordando os tópicos sobre mudança na gestão de pessoas, como obter resultados, estratégia, lealdade, liderança, coach, comunicação, motivação, feedback e campanhas de endomarketing. O segundo curso que você vai ter é o curso de negociação. Nele você vai aprender como negociar, porque um líder precisa saber negociar com todos os seus públicos, saber negociar na sua casa, saber negociar com seus fornecedores, saber negociar com seus clientes e também com sua equipe. Nesse curso você vai aprender quais são as mais novas técnicas para obter sucesso em sua negociação. O terceiro curso que você terá é o curso de atendimento ao cliente. É um treinamento completo sobre atendimento, onde você poderá multiplicar para sua equipe, entendendo a mente do cliente, sabendo o que os clientes atuais querem e quais são as formas de persuadi-los. O quarto curso é sobre trabalho e equipe. Um líder sozinho não vai a lugar nenhum. Você precisa ter a capacidade de extrair o máximo da sua equipe e criar um time de alto desempenho. Nesse curso você aprenderá quais são as maneiras de fazer isso. O quinto curso é o curso de comunicação. Você vai aprender como realizar reuniões eficazes, como usar as mídias sociais e como deve-se usar a arte de comunicar-se, que é de fato muito importante em todo aspecto da nossa vida. Você vai aprender como montar mapas mentais e como se comunicar melhor com a sua família. É um curso imperdível. O sexto curso é sobre motivação de equipe. Vamos explorar ainda mais a motivação pessoal no trabalho e como você pode acender a chama de cada um dos seus colaboradores. Tenho certeza que você vai gostar de todo esse conteúdo que eu preparei com todo carinho para você. Mas tenho algo ainda mais. Algo somente para os alunos que fizerem o curso ainda esse mês. Eles vão ganhar um super bônus, que são as técnicas de vendas. São várias técnicas. No slide você está observando alguns dos exemplos de técnicas de vendas, que são as técnicas matadoras. São mais de 100 técnicas matadoras de vendas que semanalmente você vai receber. Então semanalmente você vai receber duas técnicas de venda para multiplicar com a sua equipe. Com isso você já vai começar a observar o ganho que sua equipe terá. São dezenas de técnicas. Tenho certeza que você vai gostar. Só para te dar um gostinho de como funcionam essas técnicas. Veja só um trecho de uma das técnicas matadoras. Quero uma dica. Assista essa técnica. Se você gostou, manda um e-mail que eu encaminho outra para você. Que aí você vai ter as duas dessa semana. O que você vai fazer com essas duas técnicas? Você vai multiplicar para a sua equipe. Com o resultado que você vai ter com a aplicação dessas duas técnicas, tenho certeza que vai pagar o seu curso. O que você acha do desafio? Então assista agora as duas técnicas. Que é a técnica do venda de valor. Você vende preço ou valor? Se você vende preço, é bem provável que você tenha o que? Consumidor na sua base de dados. Compram um produto e depois vão embora. A palavra cliente é muito mais forte. É aquele consumidor que migrou, que converteu para a etapa de cliente e que ele continua comprando de você independente do que está no preço. Ele sempre está comprando contigo porque ele identificou o valor. E para eu ter a venda adequada de valor, para que o meu produto pare de ser focado em preço. Ou o meu serviço pare de ser comparado com preço e ele comece a ser comparado com o valor. É onde você vai trabalhar com a técnica do venda de valor. Você precisa saber se o cliente quando compra o seu produto ou seu serviço, se ele compra por causa de uma dor ou por causa de um sonho. Essas são as duas primícias. Qual é a dor do cliente? Por que ele compra o seu produto? Qual é o sonho dele? Por que ele deseja comprar esse produto? Exemplo, gente. Olha como é a venda de valor. Você vai... Eu chego aqui, trago uma oferta de um iPhone. Eu falo que esse iPhone custa... O valor do iPhone normal, o 5S, custa R$ 1.800. No entanto, eu digo para você, olha, eu tenho aqui um iPhone original por R$ 1.200. Na hora, você vai falar assim, nossa, R$ 1.200? Mas o valor dele é R$ 1.800? Como que você custa o mais barato? Porque eu trouxe dos Estados Unidos, eu já tinha comprado um, eu estou com esse outro aqui na caixa, eu trouxe dois modelos e eu estou vendendo esse produto por R$ 1.200. Você diz, é barato. Aí eu digo para você, no entanto, eu tenho outro aqui chamado RIPFONE. O RIPFONE tem quatro chips, ele tem... É igual ao iPhone, só que é RIPFONE. Ele custa R$ 250. O que você vai dizer? Você vai falar assim, nossa, muito caro. O RIPFONE, em comparação com o iPhone? Não, eu prefiro comprar o iPhone. Por quê, gente? Porque teve a venda do valor. É, a venda do valor é muito forte. E como que eu, profissional de vendas, posso vender cada vez mais o meu valor? Primeiro, defina quais são as características do seu produto. O que o seu produto, ele é. Depois que você definiu quais são as características do seu produto, você deve definir o quê? Quais são os benefícios do seu produto. O que o seu produto faz. E, por último, você tem que definir quais são os seus diferenciais. Ou seja, qual é o benefício que o meu produto ou serviço tem que o meu concorrente não possui. Finalizando isso, agora nós vamos aplicar e melhorar ainda mais a nossa técnica da venda de valor para você gerar valor ao seu cliente. Você vai fazer o seguinte, você vai fornecer quais são as garantias. do seu produto ou do seu serviço. Por exemplo, nesse curso meu de técnicas de vendas, o segredo das vendas, que são as mais de 100 técnicas para ajudar você a vender ainda mais, eu tenho uma garantia que é uma garantia louca. Louca. Tanto que o pessoal aqui no escritório falou assim, olha Isaac, você pirou para você ter fornecido essa garantia. Porque você vai comprar meu curso e se em 30 dias você achou que não valeu a pena o valor do meu produto, você vai mandar um e-mail para nós falando assim, olha, eu quero a garantia de 30 dias. Eu vou devolver o seu valor. Isso, gente, te transmite o quê? Segurança. Isso faz com que você tenha garantia. Porque nós, como consumidores, já tomamos muito na cabeça. Já compramos muito produtos que, com o passar do tempo, você o quê? Ele prometeu algo, mas não cumpriu. Você achou que foi enganado. Então, por isso que quando você estiver com o seu cliente, a primeira regra na venda de valor é forneça garantias reais. Você é uma indústria, você vende produto, você vende produtos esportivos. Se você colocou nesse novo logista a necessidade de ele ter uma nova linha de produtos esportivos. Só que você diz para ele, você vai comprar comigo, mas se por acaso acontecer de em 3 meses o senhor não conseguir vender, eu vou pegar novamente esse produto e vou fornecer para o senhor um crédito. Um crédito para o senhor escolher o que você quiser. Você percebeu o que você fez? Você aumentou o valor do produto porque você deu garantia. Segundo item é o suporte. Fornecer suporte para o cliente. Será que você, como profissional de vendas, quando o cliente liga para você e diz o seguinte, olha, sabe aquele serviço? Eu estou com um problema. Aí você diz o seguinte, faça um favor para mim, ligue para o nosso saque. Será que você faz isso? Será que você transfere essa adversidade para a empresa? Se você faz isso, você está o quê? Ao invés de estar gerando valor, você está denigrindo o produto. No próximo, uma vez que o cliente for comprar, ele vai lembrar isso dessa falta de suporte. Terceiro item, depoimentos. Olha aqui, onde você vai entrar com o depoimento? Você vai entrar com o depoimento dos clientes nesse exato momento. Quarto item é a qualidade. Mostrar como o seu produto possui uma qualidade. Aí que entra você colocar selos de qualidade, você fazer teste sério com o cliente. Se você for o prestador de serviço, você pedir para pessoas gravarem depoimento de resultado, mostra a qualidade do seu produto. E o quinto item é salientar muito forte quais são os seus diferenciais. Agora, como eu posso também aumentar a venda de valor em relação à empresa? Está aqui em relação ao seu produto. Agora, em relação à sua empresa. Anote, por favor. Primeiro item é a tradição. Então, divulgue no seu material qual é a tradição da empresa. Desde quando a sua empresa existe? Desde quando a empresa fabrica esse produto? Por exemplo, no meu caso, eu ministro treinamento desde 1994. Em 1996 eu tive de montar a minha empresa. Ou seja, é uma tradição. É diferente de uma pessoa que está começando agora a ministrar treinamento. Então, esse é um diferencial que vai aumentar o seu valor. Segundo item é a sua estrutura. Qual a estrutura que a sua empresa possui para atender o seu cliente? Aí, às vezes, até o número de funcionários pode ser um grande diferencial. Vamos ver o que a sua empresa possui 300 funcionários. Você vai dizer assim para o cliente. Senhor, e a nossa empresa, nós possuímos 300 colaboradores. Mas o senhor pode pensar o seguinte. Mas 300 colaboradores, eu não preciso desses 300 colaboradores. Agora que vem o grande diferencial. Que desses 300 colaboradores, eu e meu gerente vamos atendê-lo de maneira diferenciada. E se por acaso acontecer que algo que o senhor solicite, nós dois não consigamos resolver, eu tenho mais 298 colaboradores que vão fazer de tudo para poder atendê-lo da melhor maneira possível. Viu como a estrutura é muito forte? Terceiro item, terceiro etapa. É a questão dos clientes. Quais são os clientes que você atende? Olha, eu sou professor da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou professor da maioria das indústrias do setor de tinta, que é Suvinil, Coral, Qualifinil, Max Rupert. Ah, eu sou professor também da Artesp. Sou professor da Brava. Ou seja, quando você diz quem são os seus clientes, você gera valor, você gera credibilidade. Próxima etapa, seu bem, é a questão do mercado. O que o mercado diz sobre a sua empresa? Agora que entra o quê? Os selos de qualidade, entra até mesmo os diferenciais, entra nesse exato momento tudo o que sua empresa conquistou com o mercado de trabalho. O quinto e muito importante item para a venda de valor é você. Você como profissional. O seu currículo. Quanto tempo você está no mercado? Isso, de fato, é um grande diferencial para aquele cliente. Vai fornecer uma grande credibilidade. Então, essa é a técnica da venda de valor. Só resumindo. Primeiro, quais são os valores que seu produto transmite? Garantias, suporte, depoimento, qualidade e diferencial. E o segundo são os diferenciais da venda de valor da sua empresa. Tradição, a estrutura que ela possui, quais são os clientes que são atendidos, o que o mercado tem dito sobre a sua empresa e até mesmo sobre a questão do seu currículo, que é muito importante no momento de vender e tem muita credibilidade. Então, está aí a dica. Espero que você tenha gostado dessa técnica, a técnica da venda de valor. E aí, meu guerreiro? Gostou das técnicas? Eu tenho certeza que você gostou. Agora, eu vou mostrar um pouquinho de como que é o ambiente do curso de Segredo das Vendas para o Líder. Para a melhor absorção do conteúdo, vou disponibilizar o curso em fase. Para que você não fique perdido com vários vídeos. Porque só o curso de Gerência de Vendas são 35 vídeos. Então, eu vou passar aos pouquinhos em fase, como se fosse para o módulo, para que você possa aprender cada vez mais. Vai funcionar da seguinte maneira. Assim que você adquire o curso, você terá o acesso ao nosso curso com o login e uma senha. Conforme você pode notar, agora na imagem, assim que você se logar, logo no topo da página, a descrição, Gerença de Vendas, você notará que surgirá os nove módulos deste curso. O curso, que são mudanças, que é o módulo 1.0, o módulo 2.0, como ser um gestor, o módulo 3.0, sobre empreendedorismo, o módulo 4.0, lealdade, o módulo 5.0, liderança, o módulo 6.0, coach, o módulo 7.0, comunicação, o módulo 8.0, motivação, e o módulo 9.0, um resumo geral. Ao clicar em cada um desses aspectos, você terá uma média de dois a três vídeos complementares, em cima desse módulo. Você vai ter lá, sobre empreendedorismo, você vai ter dois módulos. Sobre lealdade, você vai ter dois vídeos, melhor dizendo. Em liderança, você também terá vários outros vídeos. Perceba que, ao lado, há o texto técnicas de vendas, onde eu dividi as técnicas em três partes. Módulo 1, pré-vendas, módulo 2, vendas, o módulo 3, pós-vendas, e todas as técnicas. Será nesse espaço, que você terá as duas técnicas de vendas, para que você possa assistir, e colocar logo em prática, para a sua equipe. Não é um show? Eu acredito que você vai gostar muito disso. E ainda vai vir muito mais. Aqui nesse espaço, você vai ter, até o final de julho, você terá o curso de negociação. Já vai ter outra abinha, com curso de negociação, com todos os seus módulos. No final de agosto, você terá o curso de atendimento. Em setembro, será liberado o curso de comunicação. Em outubro, é a vez do curso de trabalho equipe. E para fechar muito bem o ano, em novembro, nós temos aí o curso de motivação de equipe. Ou seja, você vai ter, todas as seis, seis cursos completos, além de outras webinars, e outros materiais surpresas, que eu vou deixar para você aí, com curiosidade. Mas lembre-se, se você fizer a sua inscrição, ainda esse mês, vai ter o acesso a esse módulo especial, que é o módulo de técnicas de vendas. Porque, a partir do mês que vem, eu vou tirar esse módulo de venda, eu vou fazer um curso de, o segredo das vendas para os vendedores, aonde vai ter, só essas técnicas de vendas. Esse curso vai custar, por volta de 600 reais, vai ser um curso, só para a equipe de vendas, para que o vendedor, ou representante comercial, ou operador de telemarketing, televendas, quem trabalha na área de vendas, possa conhecer as 100 técnicas de vendas, aplicar e poder faturar muito mais. É bem provável, se você assistiu, esse vídeo até aqui, você está interessado em saber, quanto custa. Então, você pode olhar no slide, que o valor, normal desse curso, com todo esse conteúdo, porque cada curso, curso de motivação, curso de negociação, de atendimento, custaria muito, muito. Então, é um pacote, é um combo, que você paga apenas, 1400 reais, você pode parcelar, em 10 vezes, sem juros. Então, essa daí, é a grande, é uma grande oportunidade, para que você tenha, é um investimento, que você está fazendo. Mas, mas agora, você vai se surpreender, com uma promoção, que é para que você, possa fechar. Mas, essa promoção, são só para os, 100 primeiros alunos. Então, é bem provável, que se você assistiu, esse vídeo, no YouTube, passado, essa, essa promoção, infelizmente, eu não vou conseguir, atender a todos. Mas, se você está, entre os 100 primeiros, esse curso, é de apenas, 700 reais, ou seja, 50%, nesse primeiro lote, do curso, e você também, pode parcelar, em 10 vezes, 10 juntos. E aí, o que você está esperando? Clique agora, no link abaixo, que é o link, que vai te dar acesso, a você ter, os 700 reais. Se você está, assistindo, esse vídeo, através do nosso canal, no YouTube, você, por favor, na descrição, do vídeo, eu coloquei, eu coloquei, um link, para que você, possa, ir, para o meu site, de vendas. Nesse site, de vendas, eu não sei, se você, vai ter, esse valor, por 700 reais. Se você, for um dos primeiros, sim. Se não, você vai ter, uma outra, uma outra campanha, uma outra oferta. Mas, se você está assistindo, você está, entre os filhos, dados, vá lá, adquira já, clique no link, abaixo, onde você, pode colocar, seus dados. É tudo, pelo PayPal, você paga, pelo PayPal, com seu cartão, de crédito, parcelado, de 10 vezes, sem juros. Gente, foi muito obrigado, foi muito legal, falar com vocês, sucesso, e espero você, no meu curso. Até mais. Olá, eu sou o professor, Isaac Martins. Eu sou o professor, Você está fazendo isso? Eu vou ficar super motivado para gravar o próximo vídeo. Abraço!